E como já havia sido anunciado na última reunião com os mototaxistas, já começaram as fiscalizações. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Coutrin, que é comandante do 7º Batalhão, que vai dar maiores detalhes sobre essas fiscalizações nas ruas do centro de Santa Inês. Coronel. Hoje estão cerca de 330 mototaxi, então não tem mais espaço para os clandestinos, porque os clandestinos eles fomentam também a questão de pessoas que se utilizam dessa prática para praticar assaltos, tráfico de drogas, isso a gente não quer. A gente quer uma classe que possa oferecer um trabalho de qualidade e ao mesmo tempo segurança. Então o nosso próximo passo agora é justamente identificar todos os coletes, está patronizado, para que isso venha a casar e facilitar a nossa fiscalização. Toda essa fase de regularização já dura um ano, um ano e meio, mais ou menos, e partiu de uma recomendação do Ministério Público, onde convidou a polícia, convidou a prefeitura, para que unisse forças para que isso acontecesse. Pois é, são mais de um ano e seis meses que nós estamos nessa luta, e para você ter uma ideia, assim que iniciou, nós tínhamos cerca de menos de 30 placas vermelhas. Hoje nós estamos no universo de 330 e aumentando esse número. Então não haverá mais espaço para os clandestinos, está certo? Quem está clandestino, procure se regularizar e tornar essa profissão legal, está certo? E nós vamos fiscalizar sim, até porque é uma força-tarefa conjunta, Ministério Público, Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, todos em prol de uma categoria que estava muito tempo abandonada. E hoje não está mais. Então nós estamos alinhados com essa categoria, que é importante frisar, que a população de centenês, hoje ela tem uma classe responsável, tá? Que está devidamente regularizada para oferecer esse serviço. Então, o placa vermelha é justamente esse serviço com segurança. Então, aconselho a não utilizar os placas cinzas, tá? Porque você não tem a certeza de quem é realmente a pessoa que está utilizando esse serviço. Se ele está de um colete com placa cinza, não pegue. Certifique-se que ele é placa vermelha. Isso, trabalhe com segurança. Então, eu conto com a colaboração de todos aqui de centenês para que possam utilizar esse serviço de placa vermelha, que é um serviço de qualidade. E a gente vai trabalhar em cima disso, tá? A gente não está aqui para causar o terror, mas para trazer a segurança para essa classe. Então, a gente não vai admitir que pessoas possam utilizar desse meio de transporte para cometer delitos. Então, a nossa fiscalização vai ser daqui para frente constante, sem tréguas. Então, a gente vai ter um serviço de placa vermelha.